The Secret Olá que sou, o mental da semana era ao centro comercial escolher a roupa que vou levar a sair. Odd-dater, gostei-me de uma roupa duas vezes, principalmente porque vou quase sempre às minhas discotecas. E no que respeita a namorados? Estamos bem, obrigada. Quando eles portam mal, não tenho qualquer problema em pô-los ao fresco. Adoro-lhes e rapazes têm a mania que estão mais perto do que eu, só para no fim, desaco a cara deles. Por que razão quer entrar na Casa dos Segredos? Quero pedir os meus pais. Gosto muito deles, claro, mas eles são muito controladores. Eles chamam-me Princesa Rebelde e eu concordo com eles. Já que tenho a fama, tenho o proveito então. A voz espera que encontre o seu trono na Casa dos Segredos, mas alerta-a para um perigo. Há fortes probabilidades de encontrar uma rainha má com forças para a enfrentar. Boa sorte. Não tenho medo de ninguém.